Eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ei, gente, 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 gente Mateus PR, nude estandam do caralho E eu sigo sofrendo e bebendo, cê nunca me bloqueou E eu sigo sofrendo e bebendo, cê nunca me bloqueou Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais, calma-me Sempre há dois, eu tô com tanto recado Baixar o dar o tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pesante em você Posso até ficar com elas, mas é pesante em você Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei dois de cavalo e ela nem me orou Eu só queria um Playboy me ajudar com uma vó Mas eu comprei os gatinhos e a vida me orou Eu enchi minha padeira e eu enchi o seu avô Eu não sei se eu tô com mais, calma-me Eu não sei se eu tô com mais, calma-me Mas eu tô com mais, calma-me O que quero fazer, derrubo mais, calma-me Se eu tô com mais, calma-me Se eu tô com mais, calma-me Eu não sei se eu tô com mais, calma-me Se eu tô com mais, calma-me Eu não sei se eu tô com mais, calma-me Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ver não Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Gatinha, só você Vem meu coração Mateus BR Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu Poupa, ele quer sacanagem Você não dá firma Eles quer sacanagem Pode vir pra piranha Que joga no sucessagem Todos os amigos Eles quer sacanagem Mas nem tem tanto bailão Elas quer sacanagem Pode vir pra piranha Hoje tudo de verdade Pode jogar o bocetão O outro já tem vontade Tchau, tchau